Seja bem-vindo ao canal do Ecosciente São Francisco Entretenimento para toda a sua família Com Francisco Lanielve e Norma França Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo Então, gente, nesse vídeo eu vou estar mostrando alguns recebidos que eu recebi essa semana São coisas simples, vindos da roça Mas que doaram com bastante carinho e bastante amor Lembra do seu Paulinho? Lá no vídeo em que eu tirava as sementes das caixinhas E fiz a casinha de passarinho No qual eu também falei para o Aria Sementes para ele Pois então, seu Paulinho e Dona Luz é um casal de moradores lá do distrito de Adão Colado No município de Lombogó, aqui no lado de Minas Eu fiz uma visita para eles a Paulinho e lá atrás, né? Eles são pais do meu cunhado, José Carlos E aí, como eu mandei para eles, eles sempre me dão para mim algumas coisas da roça Quando eu estive lá, eles me apresentaram esse limão gigante Eu fiquei com bastante vontade de ter os em casa Inclusive, eu fiz um doce lá na época O doce, ele ficou amargo, mas eu tirei esse anacopo o mais possível E aí, eles gostaram do jeito que eu fiz o doce Mandaram mais duas frutas para mim, né? Eu vim estar tirando a semente Ele havia mandado um tema atrás esse aqui Mas o José Carlos não teve a oportunidade de me encontrar para me entregar Ele diminuiu bastante o tamanho, né? Mas eu tenho que a semente para esse aqui Esses eu vou estar levando para a Janaú E vou estar fazendo o doce lá e retirando a semente do plantado Além dos limões, que eu não sei o nome desse limão Caso você saiba, deixe nos comentários para a gente Falando, qual o nome desse limão Algumas pessoas falaram comigo que é laranja e champanhe Outros falaram outro nome Mas eu acordei o meu limão Porque é amarga e é bastante acerto O suco é bastante saboroso também Quando eu fiz o doce dele Eu aproveitei a massa e fiz o suco A outra coisa que serve para ver só na hora Além dos limões, ele me deu também essa abóbora Ele mandou essa abóbora Ele sabe que eu gosto de fazer o creme de abóbora Ele mandou essa abóbora para mim Então, gente, é isso aí Eu agradeço ao Sr. Paulinho e a dona Luz Pelo carinho que está mandando, está levando Inclusive, eu prometi umas mudas de banana Na região do meu avô, lá da área do meu avô Porém, a gente tem dificuldade de trazer essas mudas E devem trazer essas mudas do que nós quase Do filho dele e está levando para eles Meu grande abraço ao casal, de amigos Espero em breve a Norma poder ter uma folga Para a gente estar visitando novo Porque a Norma trabalha até fim de semana E aí fica complicado para a gente estar indo Mas a gente deve estar chegando aí O vídeo, como eu disse, é um pequeno vídeo É só para demonstrar esses recebidos, né? Desse casal maravilhoso lá de Dom Ogol E também agradecer a todos vocês Que ficaram até o final do vídeo Tá? E pedir Eu não pedi no início, né? Que a quem não for inscrito Chegou no vídeo agora No canal agora Se inscreva Ative o sininho para receber notificações Toda vez que postarmos o conteúdo novo Forra e compartilhe os nossos vídeos Com amigos e familiares Será muito importante para a gente Uma vez que o YouTube analise tudo isso Analisa se vocês estão vendo o vídeo completo Analisam se estão vendo As propagandas completas E um abraço da Terra De toda a família do FC São Francisco E até o próximo vídeo, se Deus quiser E até o próximo vídeo, se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.